Fala aí meus queridos, bem-vindos à primeira live stream do canal aqui no Crash Bandicoot Brasil. Galera, nessa live, a gente vai trazer aí... A gente vai dar um cu. É uma ideia melhor, né? Deixa eu mudar aqui a thumbnail, pera aí. Bom, então, vamos encerrar a música aqui e vamos começar... Achei que você ia falar, vamos encerrar a live. Eu falei, hã? Entendi. É... Não é só você não. Mano, o Crash, você sabe que no japonês ele é meio... É mais retardado, né, pelo que parece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tanquinho dele. E não tem password aqui na versão japonesa, pelo que eu vi, né, então... Entendi! Primeiro, como é que você entende o que está escrito na tela? Shikamuro Sakamato Doideira É, pequena diferença bem pequena, as diferenças começam com... Game Plains E as vozes Nossa, olha ele tomando ritmo O cara é muito escra... Mano, parece... Eu não vou nem falar que parece Aqui ele fica gritando, parece uma mina de hentai Que delícia Três taunas pegamos, vamos ver o bônus aqui pra ver se tem alguma diferença Eles trocaram a música em algumas fases A tauna bonitinho ali Ah! Então salve pra água aí Ó, ta vendo essa fase aqui ó Tem água aí Desculpa Licença gente, eu vou deixar o Gabriel sozinho, valeu Ah galera, a gente... Olha, a gente até tinha pensado em trazer um vídeo falando sobre... A gente já falou isso durante o... Deve ser isso Ah, é papo papo, gordo, delícia, gordo delícia no cacete Puta que pariu, velho, olha isso, cara! Cara, cara Chega no último hit, velho Bicho gila parece que ta girando uma piroca voadora de dois metros, velho Ah, aliás, só pra constar já que o treco é trechum O que a gente quer trazer... Que que você fez? Ah velho, vai tomando seu cu, velho Caralho, até perdi o raciocínio depois dessa coisa idiota Meu Deus, peguei câncer no ânus, velho Eu não sei Ai, vai explodir tudo Eu não sei, prefiro não saber... Não, 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 não Escapa! Nooo Ah, ele vai embora normal aqui Mano, será que eu vou pegar todas as caixas de primeira na Rogue Ridge Ai, churrasco Mano, esse dublador do Crash, velho, quem é esse filho da puta? Gabriel, vocês são amigos do Vovô Balatensa? Quem que é isso aí? Quem que é isso aí? Ele é foda, velho Não dá pra entender, velho O viado me dá uma destra, mano Pelo amor de Deus, velho Fala comigo, velho PORRA, cara Eu tenho culpa, caralho Ô, gente Pelo amor de Deus, velho PORRA, mano Tá na Disney O Vovô Balatensa O Vovô Balatensa Ele é um dos mandos que a gente conheceu aí Recentemente É, eu não Não sei Putz, cara não presta, né Ó, agora é a última fase Mano, como que eu morri no... Ai! 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 Ó, Gabriel Será que é um tutorial de passar essa porra? Não é possível, velho É tão fácil Mano, o Reaperu é tão ridículo, velho Não sei o que tá acontecendo, velho O tio stay pra caralho aqui, velho É, tá pior que o Reaperu no Alquismo, hein Caralho Ah, ô, Sr. Pedro Esse bug do Crash 3 aí Que começou a aguentar todos os poderes A gente já fez Inclusive A gente teve uma reação idiota Eu não acredito Não Eu não Não Eu não acredito Mano, você acabou? Mas umозможно Não Ele era는데 Mas um pouquinho Ele era... Não É só procurar o glitch mais absurdo... Acho que era isso? É, o glitch mais absurdo de todos. Tem a cara do Crash Troll. Reação de autista, velho, da gente. Minha, pelo menos. Tá louco, velho. Mano, eu joguei aquela demo direto, velho. Eu adorava. Falar que eu conheci muitos jogos bons, tipo... Redois, que apesar disso eu tinha medo... Que bosta que você fez? Entendi. Que vá, velho. Belo, bom, né? Ficado com medo eu conheci lá, gags. Mas o Crash foi um dos destaques. Ah! Né? Eu vou ter que fazer isso. Não! Esse morcego de bosta! Cheguei. Mano, criaram uma conta do Elis. Vem, come, vem embora! Entendi. Caralho. Para de morrer na parede, filho da puta! Mano, ouvi dizer que nesse Crash ele usou um baralho com o moço mágico. É, Crash of You, né? O que o LRT perguntou, é, falou pra você parar de gritar, porque senão você vai levar aquela multa, né, policial que se policia vai vir a rir, né? É, porque o Encent Trilogy vai ser diário o bagulho, não vai ser, tipo, a cada dois dias um porraio. Não, diário é o caralho, vai ser oral, horário, na verdade. Vai ser oral? Puta que... Vai ser oral. Ah, você entendeu. Entendi, vai ser de horário. Vai ser de oral. Tá, isso ficou muito... Ah, velho, cara. Vai ser o que, porra? Me deu um calor aqui agora. Ah, porque foi oral, né? Não. Ó a fase que tá no Charter de 4 aqui. Só que, tipo, é o seguinte. Como lá é a versão física, tá ligado? E... O que que foi? Você vai me deixar com suspense? Não vai me falar o que é? Não, eu quero que você veja o que é. Nossa, velho, sério? Gente, essa... É Slippery? É. Mas já? Já é Slippery Climb? Como pode uma porra dessa? Gabriel, você... O Gabriel ainda vai com medo, ele vai pulando, né? Com certeza. Vai se fuder! Meu Deus, Gabriel. Meu Deus. Fiz a mesma merda que eu fiz no detonado. Isso, eu li bastante, li bastante. Mano, melhor pra cair duas caquinhas do Crash lá no interno. Gabriel, você tem que ir direto, velho. Olha lá, ó. Jogue em Crash e vendi de Secret Place. É do mesmo que a do de Crash.tz, ou seja... Já tá separado aqui, tá? Ó, vou deixar aqui do ladinho. Não vou nem tocar nele. Aí, pô... Esse acabou, ó. Você não pode levar hit. Não basta você não morrer. Você não pode levar hit. Nossa, aranha! Se você leva... Se você leva hit, você perde o... A luz. Exatamente assim. O aquário, né? Morrer. Fala, morrer! Filha da puta! Você vai pegar carregador? Ele foi mesmo. Aliás... Aliás, essa fase é chata porque você joga as aranhas lá no inferno... E aí acontece o quê? Elas batem no... No aqua aqua lá da frente. E aí você, tipo, perde um tempo a mais, saca? Aê, vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Chupa! Ainda acho que... O Cortex tem que ser mais difícil no Insane, sei lá. Enfim, meus queridos. Então vamos se despedindo por aqui. Falou! Até mais! E tchau! Filha da mãe! Tchau! 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 Tchau!